Fala galera, pessoal, estou aqui hoje para mostrar para vocês que não é caro você ter uma ferramenta para fazer troca de biela na sua oficina de motos E esse vídeo aqui foi porque teve um inscrito aqui no canal que perguntou para mim, ele fez essa pergunta lá nos comentários Galera, eu vejo esse comentário, às vezes eu não respondo porque é muito comentário, mas eu vejo todos, viu? Ele perguntou assim, Demi, eu estava querendo começar a trocar biela na minha própria oficina, sai muito caro? Qual são os maquinários que a gente tem que ter? Galera, é o seguinte, tem várias ferramentas aqui que você pode você mesmo fazer, viu? Tem muita gente que se assusta na hora de fazer troca de biela dentro da sua oficina porque acha que tem que comprar muitos maquinários Realmente tem vários maquinários, mas tem muitos que você pode substituir de forma caseira, usar outras ferramentas que você consegue de graça em sucata Que vai tornar bem mais em conta e vai fazer a mesma função, eu digo isso porque eu já uso aqui já há nove anos Aqui na minha oficina, tem nove anos que eu estou com a minha oficina aqui E antes mesmo de eu trabalhar aqui na minha oficina, eu já trabalhava em outra oficina que eu era empregado E já tinha essas ferramentas caseiras, foi daí que eu tirei também a ideia de fazer Tem umas que eu mesmo inventei, mas teve outras que já tinha na oficina que eu trabalhava Vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que vocês precisam, é só aqui Galera, ferramenta que não tem como você substituir, não dá, não tem como É a prensa hidráulica, infelizmente a prensa hidráulica vocês vão ter que comprar Aconselho vocês a comprar da marca Ribeiro, que ela é bem robusta e compra de 15 toneladas Não vai querer economizar comprando uma de 10 toneladas porque tem bielas que já chegou a sair aqui com 11 toneladas Ou seja, se eu tivesse uma prensa de 10 toneladas, eu não ia conseguir tirar essa biela Por isso é melhor ter sobrando do que faltando A maioria sai aí com 5 a 8 mil quilos de pressão, ou seja, com 5 a 8 toneladas Porém, é melhor vocês terem sobrando, tem umas que ela está agarrada mesmo, você não vai conseguir tirar sem ter uma prensa de 15 toneladas Uma prensa dessa aqui, galera, vocês vão encontrar ela na faixa de R$ 1.300, porém tem frete Para a minha região o frete é R$ 400, que é uma ferramenta grande, mas para vocês vai variar Provavelmente vai ser mais barato para vocês porque eu moro aqui no finalzinho do mundo Moro no Ceará, na divisa do Ceará com Piauí Eu moro bem longe, talvez para mim, talvez não, para você vai ser mais barato Galera, essa daqui é uma das que vocês vão ter que comprar, não tem para onde escapar Agora vamos para uma que não vai precisar comprar, vamos lá Não tem aquela base lá, aquele gabarito para desmontar a biela Não precisa vocês comprar, basta você ter essa chapa aqui, estão vendo essa chapa? Essa aqui é mola de D20, viu? Mola da suspensão de D20, basta você ter duas, ela aqui é em torno de um palmo e meio Isso aqui dá em torno de 40 centímetros, bora, 40 centímetros cada uma Em qualquer oficina que você chegar de carro vai ter uma bicha velha dessa aí que foi trocada recentemente E eu tenho certeza que eles não vão nem lhe cobrar Aí galera, aqui ó, que eu boto aqui para calçar, para ela não pender para cá Porque na hora de começar a prensar, ela vai pender Aí eu boto aqui para calçar a engrenais de campana de distância 150, encaixa direitinho Ela não bambeia, ficou uma maravilha, viu? Aqui o eixo que eu uso para prensar é um eixo de biela, um eixo de pião, um eixo de caixa de marcha de pião de 99, né? Essas ferramentas aqui ó, isso aqui, isso aqui e essa peça aqui, se vocês fossem comprar, vocês iriam gastar em torno aí de 600 reais É o preço que é um gabarito para vocês trocar a biela de moto, viu? É em torno de 600 reais, 500 a 600 reais Aqui galera, ela é bem prática, eu já mostrei até aqui no canal aqui, não tem por que eu mostrar agora, já mostrei E aqui, estão vendo essas cavazinhas que eu fiz aqui ó, cava aqui e cava aqui Essa cava aqui é para não poder tirar aquela engrenais do comando da Titan 2099 Ela fica aqui na ponta do eixo, quem é da área sabe, né? A engrenais desse tamanho, na ponta do eixo, na hora eu só faço essa peça ir para cá, as duas se juntam Aí a engrenais de trava aqui, começa a prensar, ela sai de boa Vamos lá, e para colocar a engrenais do comando galera, eu uso aqui um copo de bengala de Titan Ele é alumínio, ele não machuca a engrenais do comando da 999 que está botando, entendeu? Que a outra ferramenta teria que ser comprada, essa ferramenta aqui de instalação, ela é 130 reais Que eu olhei recentemente Aí aqui galera, deixa eu mostrar mais para vocês aqui Eu tenho a minha caixa aqui dos gregelzinhos Aqui foi um bicho que eu fiz aqui para saco rolamento Eu errei de mola também, eu usei mola Essa aqui é mola Aqui é eixo de roda, de roda não, de balança, de Titan E aqui é aquela parte externa da bucha da balança da Titan Aqui é um lado é soldado, aqui no eixo E o outro lado é soldado na bucha da balança Ou seja, consegue extrair rolamento Aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, tem mais coisa aqui Vou mostrar tudo para vocês em detalhes, vamos lá Aqui eu tenho essas chapas aqui, isso aqui é de fit uno, viu? Essa chapazinha aqui, isso aqui é para poder tirar a biela de bis Porque o espaço que tem aqui ó, é bem fininha né, estão vendo aqui ó, a espessura Aqui quem me deu foi um cidadão que até faleceu Era o final do Zé de Alencar, ele tinha na casa dele Eu procurei todo canto ambiente para me trocar uma biela de bis E não encontrei, porque na bis, esse espaço aqui, que fica aqui ó Vou virar, abrir aqui e mostrar para você aqui ó Tá vendo esse espaço aqui ó, que fica daqui para cá Que tem que entrar A bis é bem estreita, não cabia essa chapa aqui, que ela é mais grossa Vou observar que essa daqui é bem mais fina Vou observar aqui ó Ela é mais fina, bem mais fina Aí ele foi, me deu, até hoje eu estou usando Ó, para retirar, na hora de colocar que eu digo Eu uso um pino de biela de bis Aqui eu serrei para poder encaixar aqui com perfeição E não ter que esbarrar aqui ó Até agora eu mostrei só a ferramenta caseira Tirando a prensa, o restante é tudo caseiro Aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho mais coisas Que às vezes eu posso estar até esquecendo Aqui ó, isso aqui é um de extrair carcaça de De motor de YBR Aqui é uma ferramenta que eu fiz para Colocar a carcaça de motor de YBR É feito de coroa Então tem um válido legal aqui galera Ó, esse eixo aqui, deixa eu mostrar para vocês Ele aqui, estou vendo esse eixo aqui ó Aqui é um eixo, ele é cortado assim para poder Tirar o pino de biela de bis Que é da bis, não tem como vocês tirar o rolamento Acho que é o rolamento se não me engano Aí eu consigo tirar sem trocar, sem tirar o rolamento Entendeu? É bem prático Eu fiz esse cortezinho que ele pega Vem aqui no cante onde dá De pegar o rolamento E com essas ferramentas eu consigo trocar Virar a biela de qualquer moto e comando Mostrar agora para vocês outras Que vocês tem que ter Que aqui é a parte de desmontagem da biela Agora nós vamos ali na parte de Alinhamento de biela, viu? Vamos lá galera Aqui está um pouquinho sujo galera Mas ignora a sujeira, viu? Vamos lá Aqui é outra ferramenta que vocês não podem usar gambiarda Até dá para o pessoal botar só um ferro para ver Na hora que está rodando Para ver se está empenado galera Mas eu aconselho vocês a comprar o relógio comparador Relógio comparador Esse danado aqui pessoal chama relógio centesimal Mas você encontra pesquisando O relógio comparador Ou relógio centesimal, viu? Vocês, pelo menos isso aqui ó O relógio e essa arte aqui Aconselho vocês a comprar aqui É 300 reais No mercado livre, viu? Essa arte com o relógio A base Aqui é a base magnética Que aqui ó Você pode observar aqui Ó Quando eu faço assim ó Ela está magnetizada Quando você bota em off Ela levanta Estão vendo? Aí aqui tem uma Uma angiosidade que Adianta bastante Agora Essa parte aqui galera Dá para vocês fazer Eu no tempo Eu paguei um absurdo Eu paguei 800 reais Nesse kit completo O cara me vendeu bem caro Foi há nove anos atrás Se pagou Obviamente se pagou Toda ferramenta que você investe Na sua loja Vale a pena Porque se paga Se paga rapidinho Porque você trabalhando Você consegue fazer se pagar Isso aqui faz você Trocar a biela do pessoal A sua Isso aqui faz você economizar Trocando biela sua E do pessoal Eu quando eu saí da oficina Que eu trabalhava O cara foi e falou Até para mim Ele falou Demi se quiser cara Tu pode vir Pode trocar a biela aqui Eu não descobro nada não Graças a Deus Eu saí de boa Da onde eu trabalhava Eu aconselho você Sai de boa Aí eu falei Tá bom Eu passei ainda Mais ou menos um mês Indo lá trocar a biela Mas Ficava a 13 quilômetros De distância O tempo que eu perdi Indo lá Tinha que ir lá Alinhar Entendeu Minha oficina Ficava fechada Aí acabava Dando bastante prejuízo Porque A oficina fechada Não vende Aí eu fui Comprei isso aqui Essa parte aqui galera Vocês podem Dá para vocês mesmo fazer Então você tinha A máquina de solda Se quiser fazer Ou até mesmo Com a foto aqui Vamos lá Vocês salvam o print Para você salvar Um print aqui Para você mostrar para o cara Para fazer para vocês Faz uma base Dessa aí para mim Aqui não tem segredo Aqui é uma chapa Uma chapa Que ela foi feita L Outra chapa Foi feita L Essa aqui é soldada Soldada aqui Essa daqui é uma chapa Que ela é móvel Observe só aqui Ela é móvel Você pode até mostrar Para o cara Que você for mandar fazer Caso você não sabe fazer Ela é móvel Para poder ir para um lado E para o outro Bem simples Não é bicho sete cabeças Para fabricar isso aqui Dá para você mandar fazer Que sai mais barato Entendeu Sai mais barato Se você for comprar isso aqui Você vai pagar uma absurda Se você for comprar Uma que seja industrializada Aqui ó Tem um ferrinho assim Uma chapa Uma cantoneira Aqui é cantoneira Observe só aqui Estão vendo aqui ó É uma cantoneira aqui Outra cantoneira aqui ó E E aqui embaixo Tem uma chapa com rosco Uma chapa com rosco Para poder movimentar Para um lado E para o outro Viu Aí aqui ó Farro da curva E nessa parte aqui É um Uns parafusos Com um rolamento Do lado do outro Para poder Assentar ou virar brequinho Isso aqui dá para você mandar fazer Normalmente isso aqui É 5 reais Cada rolamento Esse daqui Um parafuso Você compra aí 3, 5 reais Numa loja de concessão Não é caro entendeu É mais barato para vocês E obviamente Essa daqui Vocês não tem como Vocês economizar Vocês vão ter que ter Uma marreta de bronze Aqui é Fala de fato Isso aqui é latão Não é bronze em si Vocês tem que ter Uma marreta dessa daqui Para poder vocês Dar pancada Para alinhar a biela Porque se você for usar Uma marreta normal Uma marreta normal Ela não presta Porque ela não consegue Absorver o impacto Ela vai amassar Ou virar brequinho Essa daqui não Você pode ver que ela está judiada Essa é a função dela Entendeu Ela serve para isso Na hora que você está dando Pancadas Ao invés de amassar O virar brequinho Quem amassa é ela Que ela tem um material Mais frágil Que o do virar brequinho Viu Vocês tem que comprar Uma bicha dessa daqui Não tem como você escapar E é isso aí Esse vídeo foi feito A pedido de um inscrito Aqui do canal Eu até esqueci o nome dele Infelizmente Mas eu fiz a pedido dele Que ele pediu Para me comentar sobre isso Tem muita gente Que tem vontade De ter na sua oficina Uma máquina de alinhar Para poder economizar Economizar Sem precisar ir em outra localidade Pagar para alguém Fazer alimento E montagem E até mesmo Ganhar dinheiro De outras oficinas Mais pequenas Que é o caso meu Que eu aqui Tanto economizo Fazendo um serviço Não pagando a outra pessoa Para fazer Como eu também Ganho dinheiro Fazendo alinhamento E montagem de biela Para outras pessoas A DM é difícil alinhar a biela? Não é difícil Você só tem que pegar O jeitinho no YouTube Você vê vídeos Ensinando eu mesmo Aqui no canal Eu tenho um vídeo Ensinando a alinhar a biela Não é difícil Vai demorar um tempo Para vocês pegarem A prática Mas não é complicado demais E é isso aí Espero que tenham gostado Se gostou Sente o dedão Like e inscreve no canal O vídeo foi longo Porque eu tive que mostrar Para vocês passo a passo Todas as ferramentas Que dá para vocês Se expressarem Para trocar a biela E várias delas Vocês viram aí Que várias delas Foi caseira Porque se você for fazer Um mesmo Tudo profissional Você vai gastar No mínimo Uns 3 contos Aqui eu fui Você vai economizar No mínimo Mil a mil e quinhentos reais E é isso aí Espero que tenham gostado Se gostou Se gostou Dê like O que você achou No vídeo Valeu pessoal Comenta aí